Os espectadores do Coliseu Romano desfrutaram de um enorme número de espetáculos variados, desde lutas de gladiadores até caçadas de animais vivos com animais exóticos. E, claro, em um período posterior, os cristãos foram mortos nas perseguições cristãs por uma variedade de métodos, inclusive sendo dilacerados por animais selvagens. Mas o povo romano era um tanto delicado e achava o cheiro de sangue desagradável, então o Coliseu tinha um truque muito inteligente para ajudar. Acima das cabeças dos convidados pagantes havia um toldo, chamado de velário, cujo objetivo era proteger as pessoas do sol forte e impedir que a chuva caísse. Além disso, tubos habilmente escondidos borrifavam continuamente água perfumada sobre o toldo para minimizar parcialmente o odor da morte, mas também para umedecer a cabeça dos espectadores e mantê-los frescos. Estes foram complementados por fontes em forma de estátuas que também emitiam água perfumada. Os principais ingredientes do perfume eram açafrão e verbena que, recentemente, foi proibido pela União Europeia para uso em qualquer produto de contato com a pele humana.